Era um pobre solitário Era um pobre solitário Mas honesto Lá em casa nem tudo corria bem Fortes brigas que acontecem no casal E nem sempre há um único final Saiu de casa um dia pela manhã Abraçou-me, beijou-me, se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai Porque nos abandonaste E hoje nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Sejas tu onde estiveres Eu te peço com carinho Volta para mim pãezinho Meu querido pai Porque nos abandonaste E hoje nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Sejas tu onde estiveres Eu te peço com carinho Volta para mim pãezinho Era um pobre solitário mas honesto Lá em casa nem tudo corria bem Fortes brigas que acontecem no casal E nem sempre há um único final Saiu de casa um dia pela manhã Abraçou-me, beijou-me, se despediu E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver E me disse, meu querido filho Nunca mais te voltarei a ver Meu querido pai Porque nos abandonaste E hoje nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Sejas tu onde estiveres Eu te peço com carinho Volta para mim pãezinho Meu querido pai Porque nos abandonaste E hoje nos deixaste Sem solução de viver Vem ter comigo Sejas tu onde estiveres Eu te peço com carinho Volta para mim pãezinho Meu querido pai Meu querido pai Amor Abaixou-me, beijou-me, se despediu-me.